Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Ciume tornar Menos faminto Que curioso Que curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais mais Coloridos Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Catar Da superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena So pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, é, é Valeu a pena, é, é Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena, é, é Valeu a pena, é, é Sou pescador de ilusões Valeu a pena, é, é Valeu a pena, é, é Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar a música Pescador de ilusões da banda Urapa E nessa aula eu vou usar esse violão aqui que é o Eagle MA663 Bom, na gravação dessa música não tem violão Mas eu peguei mais ou menos a ideia do arranjo e adaptei pra gente poder tocar Um detalhe aqui é o seguinte, ó Na gravação ela tá em si bemol menor Mas pra facilitar os acordes, a gente vai tocar com o capo aqui na primeira casa Assim nós vamos tocar a música em lá menor E aí vai ficar bem melhor porque nenhum acorde vai ter pestando, beleza? A estrutura dessa música é muito simples Ela tem algumas estrofes onde a gente vai tocar praticamente igual em todas e o refrão Pra tocar a música inteira nós vamos usar três acordes O Lá menor O Sol maior E o Dó maior que só aparece no refrão Vamos lá então, vou começar tocando as primeiras estrofes Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar Aisque o anzol 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 Ainda assim Estarei Pronto Pronto Pra comemorar Se o me tornar Menos faminto Que curioso Que curioso O mar escuro Trará o medo Trará o medo Lado a lado Com os corais mais coloridos Bom, você viu que na primeira estrofe a gente não vai tocar o ritmo A gente só toca uma vez pra baixo em cada acorde Aí na segunda estrofe nós vamos começar a tocar esse ritmo aqui ó Bom, eu vou dividir o ritmo em três partes Na primeira parte a gente vai começar aqui com a forma do Lá menor E vai tocar duas pra baixo nas cordas mais graves Que são essas de cima aqui ó Depois a gente toca uma pra baixo nas mais agudas que são as de baixo Na segunda parte a primeira batida é pra baixo nas cordas mais graves Depois tem uma pra cima Aí a gente vai desapertar o acorde aqui com a mão esquerda Mas vai deixar a mão encostada nas cordas pro som sair abafado assim ó E por último uma batida pra cima E por último uma batida pra cima Agora as duas partes juntas E na terceira e última parte a gente vai tocar uma pra baixo nas cordas graves Uma pra baixo nas cordas agudas Mais uma no grave E uma pra cima O ritmo completo fica assim O ritmo completo fica assim Então esse é o ritmo que a gente vai usar pra tocar a música inteira E a partir da segunda estrofe ele vai ser tocado duas vezes em cada acorde Desse jeito ó É só isso Pra tocar todas as estrofes da música é só a gente repetir o ritmo desse jeito que eu acabei de mostrar Com esses dois acordes No refrão os acordes são os mesmos E o ritmo agora vai ser tocado uma vez no Dó maior Uma vez no Lá menor E duas vezes no Sol maior Desse jeito Depois do refrão tem a terceira estrofe que vai ser tocada exatamente do mesmo jeito que a gente tocou a segunda Repetindo Lá menor e o Sol maior A partir daí a gente vai ficar repetindo as partes Tem uma repetição da terceira estrofe Que a gente para o ritmo e toca só pra baixo nos acordes Mas isso também você já aprendeu Então agora pra treinar é só voltar no começo da aula e acompanhar junto comigo Ou seguir com a cifra que tá aqui embaixo E pra assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida deixe um comentário aqui Beleza? Valeu e até a próxima! Tem uma repetição da terceira estrofe que a gente vai tocar o ritmo É, é, sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Então agora pra treinar... Valeu a pena É, é, sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar... Então também tem uma smell